Uma vez que tive na lusão Alguém não sabe o que fazer Não sabe o que fazer Como ela não sabe o que fazer Ela se foi Porque eu a deixei Porque eu a deixei Não sei Eu só sei que ela se foi Minha coração Desde então Lloro a diário Por ela Não sei o que fazer E se foi Porque eu a deixei Porque eu a deixei Não sei Só sei que se me foi Sei que tudo o que eu queria Deixei Tudo o que eu queria Porque eu não me deixei Tentach Viva La Feliz Si É a ilusão De que a bota que me faça feliz Faça viver Por ela Não sei o que fazer E se me foi Porque eu a deixei Porque eu a deixei Não sei Só sei Que tudo o que eu queria Deixei Tudo o que eu queria Porque eu não me deixei Tentach Viva La Feliz Sei que tudo o que eu Queria Queria Deixei Tudo o que eu queria Porque eu queria Porque eu não me deixei 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 E 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 Porque ela è Porque ela é E E E E E E E E E Eu sei que se me foi